...políticos por mais 60 dias. As cortes atenderam o pedido da Polícia Federal para ampliar o prazo de coleta de provas. A Polícia Federal vai ter até o dia 31 de agosto para buscar mais provas contra políticos suspeitos de receberem propina no esquema da Lava Jato. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, autorizou a prorrogação de 21 inquéritos. O principal deles investiga 39 pessoas, 37 políticos e 2 supostos operadores. E quer saber se houve a formação de uma quadrilha para fraudar a Petrobras. Entre os investigados estão o presidente do Senado, Renan Caleiros, e da Câmara, Eduardo Cunha. E o Superior Tribunal de Justiça também deu mais tempo para a Polícia Federal investigar outros dois inquéritos da Operação Lava Jato. Estes investigam o governador do Rio, Luiz Fernando Pesão, e do Acre, Tião Viana. E nesta segunda-feira, a Justiça Federal do Paraná aceitou mais uma denúncia contra o ex-deputado federal André Vargas, que está preso. Agora, Vargas, a esposa e o irmão respondem por corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, eles compraram uma casa em Londrina, no Paraná, e declararam que pagaram pelo imóvel 500 mil reais. Mas o valor real seria 980 mil reais. Essa diferença, 480 mil reais foi emitida. E paga com o dinheiro que veio de propina. A advogada de André Vargas, que está sem partido, e da mulher dele, não atendeu a nossas ligações. A defesa de Leon Vargas, irmão do ex-deputado, nega a participação do cliente no esquema investigado pelo Ministério Público. Luiz Fernando Pesão disse que vai... disse que a apuração ainda vai concluir que a acusação contra ele não se sustenta. Eduardo Cunha, Renan Calheiros e Tião Viana não se pronunciaram até o momento sobre as acusações. A Justiça Federal do Paraná autorizou a participação de 5 réus da Lava Jato em acariações na CPI da Petrobras. O ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, o doleiro Alberto Youssef e o ex-gerente de serviços, Pedro Barusco, estão presos e entre julho e agosto irão à Brasília para esclarecer contradições entre seus relatos sobre o caso. Agora vamos falar das notícias internacionais. Um avião militar caiu em uma área residencial na ilha de Sumatra, na Indonésia, provocando a morte de pelo menos 30 pessoas. Ainda não se sabe o que provocou este acidente. Um avião de transportes, um Hércules C-130, caiu dois minutos depois de decolar de uma base da Força Aérea na cidade de Medan. Doze pessoas estavam a bordo, três pilotos, um mecânico e oito técnicos. O avião caiu sobre um hotel e várias casas, olha só, que pegaram fogo. O comandante da Força Aérea disse que o Hércules pode ter sofrido algum problema mecânico, porque o piloto tinha pedido permissão para retornar pouco depois da decolagem. O avião estava em operação havia mais de 50 anos. O acidente chama a atenção, mais uma vez, para a idade e os baixos padrões de segurança dos aviões militares e das linhas comerciais lá na Indonésia. Dados oficiais indicam que na última década houve dez acidentes envolvendo aviões no país. Um suicídio terminou com duas mortes no Japão. Um homem atiou fogo no próprio corpo dentro de um trem-bala que seguia de Tóquio para Osaka com mil pessoas a bordo. Uma mulher também acabou morrendo e pelo menos seis pessoas ficaram feridas. A fumaça rapidamente se espalhou pelo primeiro vagão do trem. Um dos passageiros acionou o botão de emergência e a composição parou entre as estações de Yokohama e Odawara. Várias pessoas lutando para respirar tentaram ir para outros vagões. O suicida, que teria por volta de 40 anos, tinha encharcado o corpo com um líquido inflamável. Equipes de socorro ajudaram a retirar os feridos, muitos intoxicados por causa da inalação de fumaça. O tráfego na linha foi interditado. A circulação de outros trens de alta velocidade foi suspensa. O incidente chocou os japoneses porque o trem-bala não é famoso apenas pela velocidade, mas também pelo alto padrão de segurança. Em mais de 50 anos de operação, nunca havia se registrado uma única morte no trem. As autoridades no Japão estão em alerta por causa da erupção de um vulcão localizado em uma área turística muito frequentada nesta época do ano. Até o momento, não houve danos nem vítimas. O Monte Hakone fica a cerca de 80 quilômetros da capital, Tóquio. A erupção foi pequena, mas as autoridades acham que pode aumentar. Cerca de 40 pessoas foram orientadas a sair da área, onde há oito hotéis, uma casa de banhos medicinais e casas que são alugadas para turistas. Todos os anos, milhões de pessoas visitam ali o local, famoso também pela vista do Monte Fuji, que é a montanha mais alta de todo o arquipélago japonês. O Japão fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico e possui 110 vulcões ativos. A Grécia continua aquela grande novela para saber como é que vai ser o desenrolar da dívida grega, pois ela tem até hoje para pagar uma das parcelas, uma parcela bilionária da dívida com fundo monetário internacional. Mas o governo já avisou que não tem como fazer esse pagamento. O país precisa de ajuda financeira, mas em troca do dinheiro, os credores pedem uma série de reformas econômicas. Essas medidas serão aprovadas ou rejeitadas pelos gregos em um referendo marcado para o próximo domingo. O primeiro-ministro da Grécia tem uma posição clara e ameaçou renunciar dependendo do resultado da consulta popular. O premier grego disse que uma votação contra a proposta dos credores, ou seja, contra as medidas de austeridade, ajudará a Grécia a negociar uma solução melhor para a crise. Para Alexis Tsipras, neste caso, o país terá mais armas para levar à mesa de negociação, mas ele garantiu que não continuará no cargo se o referendo for a favor da proposta, porque não quer presenciar mais cortes no orçamento. O primeiro-ministro já revelou que quer que a Grécia continue na zona do euro, independentemente do referendo. Mas os líderes europeus já alertaram. Um não na consulta popular será um não à permanência do país no bloco. Até a consulta popular, os bancos gregos ficaram fechados. O governo limitou os saques a 60 euros por dia para proteger o sistema financeiro diante de uma corrida aos caixas. O presidente da Comissão Europeia teria feito uma proposta de último minuto para tentar convencer o primeiro-ministro grego a aceitar o acordo proposto pelos credores internacionais. De acordo com o jornal grego, o Premier está analisando esta oferta. Bom, depois da forte queda das bolsas de ontem, as bolsas europeias seguem no vermelho por causa da situação na Grécia. Só que hoje a queda é bem menor. Vamos dar uma olhada aí. Londres tem queda de 0,61. Frankfurt cai 0,35%. E Paris tem uma leve desvalorização de 0,19%. Ontem caíram mais de 3%. As bolsas europeias hoje, um nível bem mais baixo realmente. Nesta época de frio, é muito comum o preço de legumes e verduras mudarem um pouco, principalmente aqueles que são usados em sopas e caldos. Vamos saber como está, o que está mais em conta na seada de Juiz de Fora. Antes de chegar nas prateleiras dos mercados, antes de chegar nas prateleiras dos mercados, antes de chegar nas prateleiras dos mercados, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto